Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. É só para, na decorrência da intervenção do Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhecer e sublinhar o que ele disse, que a proposta do Governo aumenta os apoios na pensão de alimentos. Muito obrigado.